Beleza, galera, que se liga no YouTube, canal Os Donos da Bola, Altamira, no meu canal também é Livão Santarém, as redes sociais, olha só onde a gente está. Estamos aqui na RBA TV, a Band de Santarém, que também é sede da Rádio Clube. Vamos entrar, vamos entrar, vem comigo aqui, a Vanessa está aqui ajudando hoje, filmando tudo aqui. Vamos conhecer um pouquinho e bater um papo aqui com o Peninha Povão, que é fena do esporte, olha aí, vamos entrando, vamos entrando. Aqui está, como é uma dançada? Maria. Graças a todos os anos de RBA. Perdeu até as contas, 30, 30, tem mais tempo de RBA do que eu disse, não vai, eu tenho 30, ela tem 30 e pouco de RBA, né? É, vamos entrando, vamos entrando aqui, graças a todos os corredores da FBA, aqui tem o estúdio da Rádio Clube, né? Cadê a sala do Peninha aqui? A sala do Peninha, essa aqui, né? Vamos entrar na sala do Peninha, vamos ver o que que o Peninha está apontando. O que será que ele está apontando? O maior arquivo do esporte do norte é aqui com ele. Olha aqui o que ele está fazendo aqui. E aí, Peninha, vamos invadindo aqui a sua sala, o nosso canal, o YouTube, Alivan Santarém, canal dos Donos da Bola também. Vamos bater um papo aqui com ele. Olha só, deixa eu mostrar aqui, a gente vai bater um papo com ele aqui, como ele é cuidadoso, ele guarda. Olha aqui, a época do CD. E olha só, logo do cara aqui que a gente encontra aqui, ó. Cléo Soares Show, de Altamira, e o seu filho, Rafael Soares aí, ó. Não sei qual é o volume, ó. O do Cléo, volume 13. E o do Rafael aqui, Rafael Soares, acho que era o volume 1 do Rafael. Duas feras lá de Altamira. Batei um papo aqui com o Peninha. Peninha, primeiro, agradecer você por estar sempre nos recebendo muito bem. e parabenizar por essa questão do arquivo, porque você tem um pouco de ajuda na questão técnico, o pessoal lhe ajuda, mas é uma coisa que você mesmo quer, né? Gols, lances, entrevistas, tem muita coisa de arquivo. Música, CDs, vinil, DVD, isso daí para juntar não foi fácil ao longo dos anos, né, Peninha? Sim, um abraço para você. Obrigado, a gente é parceiro. Eu apresento aqui o Esporte Total, você apresenta em Altamira. Agora, a respeito de arquivo, eu tenho 8 mil finis, que é o bolachão, aquele disco grande, que eu herdei da Rádio Clube de Santarém, lá da Galdino Veloso, dos anos 80. E também aqui da Rádio Tropical, hoje Rádio Clube do Tapajós, também herdei todos os discos, o doutor Ubaldo na época, ele me deu todos os discos também, e eu tenho 8 mil IPs. E tenho também CDs aqui, CDs, como você mostrou ali o meu amigo Rafael, que ele é o volume 1 dele, foi o primeiro disco dele, o pai dele, o Cleo, já é o 13, mas eu tenho do 1 até o último dele, mas o meu forte não é vinil e não é também CDs. O meu forte é esporte, eu costumo dizer, eu não conheço nenhum programa que esteja no ar desde 91 com o mesmo apresentador, que não faltou nenhuma vez, nunca deixou de ter o programa, até nas férias eu gravo, deixo 4 gravações nos programas de sábado. E o programa também, se você for ver aqui, isso aqui tudo é premiação da Câmara Municipal de Santarém, são troféus, são tantas coisas aqui, tantas lembranças aqui, que são entregues para a gente. Na Câmara, só esse ano, nós ganhamos 3 diplomas, 3, programa de rádio, programa de televisão e comentarista. Qual tu gosta mais, Perninho, de fazer o rádio ou a televisão? Os dois, eu sou mais apaixonado pelo rádio, porque eu me criei num rádio, eu comecei, você nem existia, eu comecei em 77, na Rádio Clube, na Nacaldino Veloso, e depois aqui na televisão, em 91, na rádio, que hoje é a Clube do Tapajós, comecei no... Era antes da Rádio Tropical, meu pai chegou a trabalhar contigo também, era na Rádio Clube ou na Tropical? Não, ele trabalhou nas duas, e a sua mãe também, trabalharam comigo, lá na Rádio Clube e também na Rádio Tropical, tá entendendo, é uma pessoa boa, o Isan é um cara que, sempre eu tenho essa história ali para contar, ele era um cara bem baluarte. Ele tá, tem que fazer uma visita para ele lá, faz tempo que tu não vai lá e fala lá, faz tempo que tu não vai lá e fala lá, faz tempo que tu não vai lá e fala lá, faz tempo que os amigos sumiram, não, porque os amigos estão ocupados. Agora, arquivo, Santarém, eu costumo dizer, que eu tenho, eu tenho assim, comigo, que o único cara que eu tenho que respeitar em arquivo no Brasil, Eu vou te falar, o Milton Neves, eu ia falar. Ele eu respeito, é em arquivo, mas eu acho que depois dele, eu acho que Santarém, aqui em Santarém, tá o segundo maior arquivo do Brasil em termos de futebol. Você viu aí da Pouca eu mostrando o Vitinho quando tinha sete anos, hoje o Vitinho tá com vinte e quatro, tava aqui com a gente mostrando o gol dele e tudo. Como que faz, Pé, tu guarda em HD, hoje isso daí, ou tu tem um computadorzão com a memória boa, como é que tu faz? Isso eu guardo, eu guardo em HDs. Quantos HD tu já gastou? Eu acho que tem uns vinte mais repetidos, eu repito, porque de repente pra ele teimar um, tá no outro, eu tenho cartão de memória, eu tenho CDs, DVDs, por exemplo, aqui. Essas fitinhas, eu vou até tá mostrando pra ti aqui. Aqui tem lance, tem jogo, tá tudo anotado aqui. Aí você vem aqui. Pé, é tipo hoje, o Vitor Santarém, que já jogou na Coreia, jogou na Rá, que tá de volta aqui, aí tu, cara, eu acho que eu tenho uma entrevista do Vitor Santarém, quando ele tinha sete anos. Aí eu vou buscar. Como que tu vai baixar isso, moço? Ele já tá com vinte e pouco agora. Vinte e quatro. Mas eu tenho um do Ross, quando o Ross jogou aqui com quinze anos. O Ross, que na época eu chamava de Prainha, né? Prainha, pra ele jogou aqui, foi campeão com o São Raimundo, ele tinha quinze anos. Hoje ele já passou por mais. Trinta e um. Hoje ele tá ganhando dinheiro, hoje ele tá na Arábia, tá ganhando dinheiro. Por sinal, agora no Natal ele tá vindo aqui pra nossa região. Aí tu vai nas fitinhas procurando. É. Aí é o jogo do Ross. É, aí eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó. Isso aí é o quê? Setenta e nove. Setenta e nove anos do Leão. Aí, vem buscar aqui em CD. Eu tenho esse arquivo e aquele arquivo grande lá. Todos eles são recheados de CDs, de fitas. Deixa eu te mostrar a outra. A outra aqui é essa. Essa fita aqui. O pessoal nem usa mais. Essas aí, né? Mas eu tenho muito aqui. Tem dessas muitas ainda, né? No tempo do arquivo. Por isso que eu te falei, eu tenho. Eu tenho em DVDs. Tenho em CDs. Tenho... Ó, isso aqui foi um Rayfran, ó. É. Isso é uma fita importante, que é o maior clássico do norte. Aqui do interior. Rayfran, ó. Rayfran do dia 12 de 1 de 2003. É, aí eu vou buscar aí. Aí vai buscar. Aí eu quero. Eu tenho o meu arquivo ali. Eu vou buscar. Eu quero o jogo de 2001. Aí eu vou lá no meu arquivo. Puxo lá. Tá na fita 37. Eu vou na fita 37. Aqui é o equipamento. Aí tem o que tu usa pra baixar. Já puxa daqui e já manda pro computador. Não, daqui eu mando pro CD. Do CD que eu mando pro computador. Puxa direto pro CD. Do CD eu passo pro computador. Então é toda uma ciência. É. Daqui vai pra cá. É. Então você vê. Aí daqui eu levo lá dentro. Aí daqui. Aí passo já pro computador. Passa pro CD. Vai. Então funciona assim. Os HDs aí. É. Funciona assim. É um trabalho que a gente faz. Dá trabalho e dá. Por exemplo. Eu te mostrar uma outra coisa aqui. Depois eu converso com a gente. Depois eu converso com a gente. Depois eu converso com a gente. Deixa eu te mostrar aqui. Enquanto tu procura. Deixa eu só... Não só te mostrar aqui rapidinho. Deixa eu te mostrar aqui. Eu abro aqui. Aí vem aqui. Vou botar certo teu celular. Aí eu vou te mostrar aqui. É. Como funciona aqui. Vem aqui. Aí vem na galeria. Aqui eu tenho. Mais de cinquenta mil. Por exemplo. Eu quero entrevista com o presidente atual de São Francisco. Eu venho aqui. E hoje em dia. Com a tecnologia do celular também. Tu pode buscar pela face. Outras coisas dessa mesma pessoa. Né? Sim. Aí aqui. Eu venho aqui. Aí eu abro aqui. Deixa eu ir abrindo pra você ver como funciona. Olha. Aqui tem. Aqui eu tenho quinhentos e oitenta. Aqui cento e quarenta. Aqui oitocentos e vinte. Aqui dois mil quinientos e cinquenta. Aqui dois mil. Só coisa antiga. Só. Só coisas boas. Olha aqui. Os gols do campeonato. É que nem o Milton Neve fala. Só coisa antiga que é bom. Olha. Ele fala. Aí você quer ver um gol. Aí você. Vamos supor. Deixa eu ver um gol. Aperta aqui. Ó. Primeiro gol do estádio Colosso Tapajós. Você vê um jogador. Esse é o primeiro gol da história do Colosso. Colosso. Esse aqui é dia onze. De março de oitenta e sete. Inauguração do estádio Colosso Tapajós. Agora Peninha. Tem toda uma história. Então se você. O que você quiser. Tá aqui. Não. Sem sensação nessa aí. Ninguém tem. Que nem tu falou. Só Milton Neves e tu mesmo. Agora o programa que você faz. É um programa diferenciado. É um programa que eu costumo falar que é democrático. É. O cara vai passar na rua e assim. Hoje é sábado. É dia do programa do Peninha. Né. Bora falar lá no jogo. Aí. Peninha. Vai. Aí. Entra. Tudo isso. A mulher chegou com dez meninos. Já depois. Já dez. Entra em todo mundo. E uma coisa que eu vi ali. Que é um trabalho social que você já tem. Sim. Fazendo. Sim. Porque Santarém é uma cidade que gosta do futebol. Sim. Trabalha. Olha. Eu queria que Altamira tivesse mais pessoas assim. Com esse espírito. Né. De fazer escolinha. De botar projeto. E aí. Às vezes são pessoas que não tem muita condição. Você vai. Dá bola. Dá colete. Pode vir. Leva lá no programa. Sim. Quando eles não vêm. Eu levo lá. Eu peguei agora. Eu fiz uma parceria. Seis cento jogos de colete. Então eu estou desafiado. Agora eu tenho um detalhe. Os coletes são para os projetos. Porque eu jogo bola em todos esses times. Aonde eu chego. Venha trazer um colete para a gente. Joga igual. Não. Os coletes são para os projetos. De base. É. Eu desafio os projetos. Quem quiser colete, tiver projeto. É só mandar as fotos. E vir buscar os coletes. Você viu aqui. Hoje a gente já entregou dois. Aí já marquei para entregar bola sábado. Mais coletes sábado. Então é assim. Todos os sábados. Não é hoje. Todos os sábados é assim. A festa aqui no Esporte Total. É uma distribuição de coletes. De bola e camisas. Para os projetos aqui em Santarém. A gente procura sempre. Você estimou que tem mais ou menos quantos projetos aqui? Ah. Em Santarém tem muito. Acho que tem mais de 200 projetos aqui em Santarém. E em toda a nossa região. Tem muito. Eu mando para Leite, para Monte Alegre. Até para Belém agora. Lá para Marituba. Estou mandando dois jogos para o projeto lá. O rapaz pediu. Conheceu a gente aqui na Copa Norte. Aí pediu para a gente enviar também. Está enviando dois jogos. Vamos levar um também para o nosso projeto. O projeto Valência de Altamira. Vamos levar também. Aqui vamos estar cheios dos coletes. Sim. Vamos levar um. Agora, Ferninha, é o seguinte. Outra coisa que eu queria falar. A Santarém gosta muito do futebol. E eu vejo que perde poucos campos para especulação imobiliária. Não é como a Altamira. Que vem ao longo do tempo perdendo seus campos. Porque é de propriedade particular. O cara vai lá, toma, faz condomínio. Faz prédio, faz tudo. Aqui em Santarém, onde a gente passa a ter campo. Tem isso. Tem os projetos. Opção. Tem opção. E vai surgindo os talentos. Hoje estava o convite no Santarém. Mas já teve o Nelto. Teve o Rossi. Tem muita gente que passou aqui. Muita gente que sai, jogadores. É, porque você é novo. Mas a gente tem, daqui do tempo, a gente tem muita gente. A gente tem o Cabecinha, que fez muito sucesso. Lúcio Santarém, que fez muito sucesso. Jeremias. Darinta, que jogou no Palmeiras. Manuel Maria, que jogou no Santos. Jogou no Cosmo. A gente tem o Prainha, que jogou no Vasco. Jogou no Internacional, no Bahia. Jogou na Chapecoense. Hoje está jogando na Aralha Sabudita. Então a gente tem muitos jogadores que passaram por aqui. Paulinho Santarém. Barro. Nenê Santarém, que mora em Monte Alegre. Sanalto, que é daqui. Tantos jogadores importantes. Que vêm saindo desses projetos. Que hoje em dia você ajuda. Sim, saindo dos projetos. E daí os campos que não se perde. Hoje eu também era para falar bem a verdade. A nossa cidade lá está praticamente só com o estádio. Ah, o pessoal vai tentando trabalhar. Ah, mas aí os antigos que tinham, perde para os donos que botam na justiça. A comunidade não tem força de manter. Porque o campo, cara, é o... É uma vida. É uma vida para meninada. É uma coisa ali. É a socialização. A bola, ela... Tu comprar um carrinho vai servir para uma criança. Comprar dois carrinhos vai servir para duas crianças. Comprar uma bicicleta vai servir para uma criança. Agora, se tu comprar uma bola, vai servir para milhares de meninos. É muito bom. E você tem que ter essa amizade, né? A bola, ela faz amizade. A bola, eu sou amigo de todo mundo em Santarém através da bola. É esporte, é vida, é saúde. Sim. Saúde. Quando se incentiva os campeonatos também, começa a atrair investimento. Começa a mexer com turismo. Sim, sim. Economia. Porque tu bota o time, tu vai logo ter que mandar fazer o teu jogo de camislação. Vai comprar a bola. Os jogadores vão ter que comprar a chuteira, vai ter que comprar a bola. Sim. Tu vai e traz o jogador de fora, como a região nossa de Altamira, que às vezes vem o jogador de cidade de Zip. Às vezes o cara vem no sábado, para o jogo domingo, já usa um hotel, uma pousada, vai comer num restaurante, torcida, aí tem os ambulantes em volta do campo. Então o futebol, isso aí que a gente vem fazer... Futebol é... Futebol é top. É vida, é top. Peninha, agradecer e parabéns pelo programa que você vem fazer. Quantos anos? 91 primeiro. Foi 91 primeiro que faz esse conteúdo. Eu sou ruim de conta, meu Deus. 92... 91, 32 anos. 31 anos. É, porque não é... 31 anos. Eu estou fazendo 33 anos. Quase a idade minha. Nasci em 92, eu estou com 30 anos. Eu sei assim, um ano. O programa estava lá. O programa estava lá. Na pandemia, passou dois anos. A gente nunca deixou de ter o programa. Sem público. Mas a gente foi buscar os jogos, aqueles jogos mais importantes do São Raimundo, São Francisco. E a gente ficou mostrando durante o ano inteiro. Todos os sábados mostravam os jogos diferentes. Então, tá bom. Para ficar registrado na internet, no YouTube, no Facebook, no nosso canal. Porque ele levanta muito a bola dos outros. Tem tudo lá no canal dele. Gol antigo, de gol recente. Mas dele falando assim, revelando as coisas, tem pouco. Eu acho que esse vai ser o primeiro no YouTube, hein? Eu costumo dizer, eu sou muito bom para falar dos outros. Para dar entrevista. A gente que trabalha com isso, a gente não é bom para dar entrevista. A gente é bom para fazer o bozo. É, a gente é bom para fazer o bozo. Eu vi o negócio. Para entrevistar, eu estou de boa. Mas quando eu vou ser entrevistado, eu começo logo a tremer. É, vai funcionar assim. No YouTube, tem um negócio aí que tem que mandar se inscrever. Tu tem essa... Tu sabe, porque tu é na TV ali e tal. No YouTube, tem que falar. Se inscreva no canal e deixa o like. Sim, sim. Fala, eu quero que tu fale pra galera aí, ó. Se inscreva no canal. Oi, pessoal. Aí. Pode se inscrever no canal. Vai lá dar um like. E você está com a gente. Você está prestigiando o esporte. Está prestigiando o meu amigo Santarém. Essa aí é a lenda. Peninha por voo. Galera, para o vídeo não ficar muito curto. Tinha muita coisa para falar. Mas para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai encerrar. Se inscreve aí no canal. Deixa o like no vídeo. Está registrado e fica para sempre aí na internet. Peninha por voo, a lenda. Tamo junto. Se inscreve aí. Tchau. Tchau. Tchau.